A opinião dos nossos convidados é de inteira responsabilidade deles e não corresponde necessariamente a linha editorial da Brasil Central. Olá pra você que nos acompanha, muito obrigado pelo carinho dessa audiência extraordinária que cresce a cada dia. Falamos ao vivo pela TV ALEGO, TV Brasil Central, RBC FM, Rádio Brasil Central AM e pelo nosso YouTube que tá bombando. Já temos mais de 50 milhões de visualizações, estamos chegando a 400 mil inscritos. Para isso, preciso de você, dê o joinha, se inscreva, acione as notificações e tenha acesso a um conteúdo de muita qualidade. Cenário diferente, estúdio novo, porque nós falamos diretamente de Brasília com o parlamentar, que é um fenômeno das redes sociais. Ele tem milhões de seguidores, é o deputado federal mais bem votado do Ceará. Conosco, André Fernandes, do PL. Seja bem-vindo, muito obrigado por aceitar o nosso convite, deputado. Obrigado, Rafael. Eu que agradeço e um abração a todos que estão nos acompanhando. Bora lá. Vamos lá. Deputado, como que o senhor conquistou tanta gente nas redes sociais? Olha, em 2016, aproximadamente 2016, comecei a fazer alguns vídeos voltados para temas envolvendo política, religião, social. E comecei a ser um destaque porque era um nordestino falando contra o que geralmente os nordestinos falam. Ou seja, era um tabu quebrado naquela época. Me lembro que um dos vídeos que viralizou foi quando eu falei assim, foi o Lula que criou Fieis? Não foi. E aí eu começava a falar alguns dados. Foi o Lula que criou o Luiz para Todos? Não, não foi. Então, o nordestino cearense indo contra o PT, contra o esquerdismo naquela época, foi uma revolução. Então, muita gente compartilhava quando eu falava sobre outros temas um pouco mais polêmicos, envolvendo bandido e etc. Eles diziam, olha, André, a gente não tem coragem de falar, mas quando tu fala a gente compartilha, a gente se sente mais seguro. Então, isso foi viralizando. Alcancei, me lembro, uma época, um milhão, mais de um milhão de seguidores do Facebook. O Facebook derrubou uma página minha, criei Outa do Zero, em 24 horas consegui mais de 300 mil seguidores na minha página do Facebook. Então, foi crescendo, foi crescendo, foi espalhando pelas outras redes sociais. E aí, obviamente, veio o nosso mandato. E aí eu acho que a gente vai chegar nessa parte. Sem dúvida. E o senhor começou muito novo nas redes sociais. O senhor hoje tem 26 anos de idade. Sim, tenho 26 anos de idade. Na época, antes de 2016, ou seja, ainda na minha adolescência, eu já fazia alguns vídeos. Eu já fui uma criança da geração YouTube, eu posso falar assim. Fazia brincadeira, comédia, gravava jogando videogame e tudo mais. Teve uma época da minha vida que eu parei de mexer em rede social, de postar vídeo. Foi quando eu estava já na faculdade, cursava economia na Universidade Regional do Cariri. Passei no concurso da Polícia Militar. E aí eu parei um pouco os meus vídeos brincando, vídeo de adolescente. Foi quando eu comecei a falar sobre esses temas. Então, o André, mexendo em rede social, foi lá desde 2011, 2012. Com o André falando sobre esses assuntos, foi de 2016 pra cá. Você é da primeira geração de políticos da sua família? Sim, nunca tive um tio, pai, avô, ninguém na política. Fui o primeiro a se candidatar, ainda em 2018. Me lembro que eu fui chamado pra cursar na Polícia Militar do Ceará, em dezembro de 2017. E aí eu fui conversar com o meu pai e pedi orientação, porque nessa época os meus vídeos já estavam circulando. E muita gente pedia pra eu me candidatar. Eu já havia recebido na época uma ligação do deputado federal Jair Bolsonaro, onde ele tinha me chamado pra se filiar no partido e se candidatar em 2017. Já tinha recebido a ligação de Jair Bolsonaro, deputado federal, que tinha visto um vídeo meu, que tinha gostado, que tinha dito que eu deveria me filiar, me candidatar e tudo mais. Sendo que no final de 2017 eu fui chamado pra cursar. Já tinha passado na prova, já tinha passado nos exames médicos, já tinha passado tudo. Agora eu ia pro curso de formação da PM do Ceará. Dezembro de 2017, cheguei pro meu pai e disse, e aí pai, ir pra Polícia Militar, e aí como a maioria da juventude pensa, é uma aposentadoria, você é um concursado, é uma aposentadoria, estabilidade pro resto da vida, ou me candidatar. Março tá chegando, vou ter que estar filiado em março. E eu não sei, aí eu fui pedir a orientação do meu pai, meu pai disse, na política você vai conseguir ajudar mais os policiais do que sendo um policial. Eu me lembro que foi o único que me deu essa orientação. Os amigos, a minha irmã, familiares, diziam, você é maluco, você nunca foi vereador. A gente não tem um vereador na família, não tem, sei lá, um conselheiro tutelar, não tem líder de bairro, não tem nada. Você vai ser candidato a deputado estadual, vai largar um concurso. Foi meu pai que me incentivou. E aí eu tive a decisão de não ir pra polícia e me candidatar no ano seguinte, 2018. Você foi eleito com uma votação muito boa. Fui eleito o deputado estadual mais votado do Ceará. Tive 110 mil votos em 2018. Foi uma surpresa ou já dava pra vislumbrar essa popularidade toda? Foi uma surpresa. Na verdade eu esperava que eu fosse tirar 15, 20 mil votos. Era o que eu calculava. A gente já fazia algumas palestras nas cidades. Tinha um grupo intitulado Direita Ceará e a gente rodou o Ceará todo. Eu, sendo um desses palestrantes, a gente falava sobre tudo um pouco. Falava sobre segurança pública, falava sobre aborto, falava sobre ideologia de gênero, falava sobre política pública, falava sobre Jair Bolsonaro, falava sobre esquerdismo. E nas cidades que a gente chegava no interior do Ceará, às vezes a gente fazia esse evento na Câmara de Vereadores, enfim. E onde a gente chegava tinha gente nos esperando pra tirar foto, gravar vídeo comigo, dizer que me acompanhava e etc. Então eu dizia, olha, se somar os lugares onde a gente foi, dá pra tirar uns 15 mil votos. Se estourar, 20 mil. Foi quando começou a abrir ali o resultado das urnas e quando tinha 11% das urnas apuradas, a gente já tinha 16 mil votos. Aí sim, foi surpresa. O nordestino ama ou odeia o Bolsonaro? Ama e odeia. Ama e odeia. E eu vou te falar por quê. O nordestino, ele tem um sentimento muito forte. A verdade é essa. É muito difícil você ver o nordestino que, pô, eu gosto, acho legal o Bolsonaro. Ou eu acho legal o Lula, eu gosto do Lula. Geralmente o cara ou é apaixonado no Lula ou é apaixonado no Bolsonaro. Ele é forte, ele é muito sentimental. A verdade é essa. Não tem cearense em cima do muro. Não, não. É uma boa característica do nordestino. Vou puxar pro meu ceará. É uma boa característica do cearense. Ele fala, ele abraça, ele beija, ele gosta. Não é frio. Tem outros estados aí que o povo é um pouquinho mais frio. Já andam em outros estados e eu dou muito bom dia, pego na mão, tento abraçar e tal, não sei o quê. E eu vejo que o povo é um pouco mais frio. Lá no Ceará, não. Então o povo é mais fervoroso. Não à toa que, recentemente, de forma improvisada, era uma quarta-feira, fui falar com o Jair Bolsonaro. Diz, presidente, a dona Michelle tá indo lá pro Ceará na sexta. Vai ter um evento no sábado, ela tá indo na sexta, o senhor tem que ir também. Daí ele disse, não, mas ele não programou nada, eu não sei. Lá no evento do Pé-Li-Mulher, eu digo, mas o senhor tem que ir. Daí ele saiu, foi rapidinho ali falar com a Michelle, voltou e disse, pois eu vou. Na quarta. Quando fui na quinta-feira, retornei pro Ceará. Tive uma reunião ali com o meu grupo. Quando foi às 16 horas, eu postei um vídeo, dizendo, pessoal, amanhã, sexta-feira, às 16 horas, Jair Bolsonaro vai estar aqui no nosso QG. Venha recepcioná-lo. Não é puxando sardinha não pro meu Ceará, pra minha fortaleza, mas em 24 horas a gente conseguiu fazer o maior movimento de recepção pra Bolsonaro em 2023. Então, o povo ama. Assim como tem também aqueles que amam o bandido lá. Pois é, o Lula é muito idolatrado do Nordeste, no Ceará. Como que funciona essa relação? Por quê? O que que ele fez pelo Nordeste pra ser tão idolatrado assim? Trabalho de comunicação. E não mais do que isso. Comunicação. Conseguiu colocar na cabeça do Nordeste que ele trabalhando 10, 12 horas por dia, de segunda a sábado, suando, pagando imposto, sofrendo e pagando uma prestação em 10 anos de uma moto. A comunicação fez com que o povo pensasse que o Lula tava dando a moto pro pobre. Mas por que que o Bolsonaro não conseguiu fazer isso durante esses quatro anos? O Bolsonaro teve muitos erros na comunicação. Todo mundo sabe disso. Foi o principal erro do Bolsonaro? Foi a comunicação, não tenho dúvida. O que o Bolsonaro fez pro Ceará, em quatro anos, o Lula com o Dilma não fizeram em 16. Em 14 anos, não fizeram. Quais foram os erros dele exatamente? O que que ele poderia ter feito? Não, eu falo mais a questão de comunicação. Comunicação. Entregou muito, mas o povo não sabia que ele tinha entregado. O PT, a esquerda, eles são ótimos, eles são excepcionais em comunicação. Eles conseguiram colocar na cabeça do povo no ano passado que tinha 33 milhões de pessoas passando fome. Dados ridículos. Hoje, se você for pesquisar o que é que se referia a esses 33 milhões, você vai ver que eram 33 milhões de famílias com, de pessoas com insegurança alimentar. Não é passando fome, é insegurança alimentar. É dizer, olha, essa semana a gente tá comendo. Próxima semana eu não sei como é que vai ser. Isso é insegurança alimentar. Agora, 33 milhões de pessoas passando fome. A comunicação do PT, da esquerda, fez pensar que Jair Bolsonaro tava matando o Yanomami. Governo Lula tava monitorando como é que tava a situação dos Yanomamis. Pararam de monitorar por quê? A esquerda tem um exército pra isso. Pararam de monitorar por quê? Porque estava crescendo o número de mortes dos Yanomamis. Então, eles pararam de monitorar agora. Tem um mês. Não se fala mais nisso. Então, eles fizeram o nordestino acreditar que Bolsonaro era genocida e que tinha matado o povo na Covid. Quando, na verdade, foi um dos países primeiros a sair vacinando o povo. Quem se vacinou lá no Ceará, o povo diz, ah, o Bolsonaro matou a vacina, saiu. Tá bom, mas a vacina que você tá tomando, o governo federal que mandou. Mas foi uma estratégia correta o Bolsonaro brigar com a imprensa? Tirar as costas pra Globo, pra grandes veículos de comunicação, na sua visão? Eu não sei a Globo. Mas acredito que... Primeiro, o Bolsonaro não tinha que ter dado a atenção que deu naquele cercadinho. Ali, eu acho que todo dia a esquerda colocava alguém pra ir lá, tirar paciência e falar um monte de besteira contra o presidente Bolsonaro. E muitas vezes pegavam apenas o corte pra divulgar maciçamente nos jornais, nas redes sociais. O erro não é nem ter brigado com a imprensa. Porque muitas vezes o Bolsonaro, ele deu o braço a torcer com a imprensa. Eu me lembro disso. O Bolsonaro deu o braço a torcer. Só que a imprensa queria dinheiro. Queria destaque. Queria uma posição que não tem como ter. Não tem como ter. Quando eu falo comunicação, talvez seja a comunicação mais partindo da presidência do que, ditamente, essa relação com a imprensa. Com a imprensa em geral. Eles pegavam ali trecho de Jair Bolsonaro, viralizou na época o Bolsonaro, falando que a Covid era uma gripezinha. Quando, na verdade, ele estava parafraseando um jornalista. Só que a gente não vinha amplamente ou massivamente divulgado o que era o real, a real fala de Jair Bolsonaro. A gente não via Jair Bolsonaro indo pra TV como o Lula vai pra TV hoje em dia, em rede nacional. A gente não via Jair Bolsonaro, a equipe Jair Bolsonaro, usando as redes sociais, as plataformas institucionais como o Lula usa. E ele usa mesmo. O Bolsonaro ignorou a mídia tradicional. Concorda? Até porque foi... Com essa visão? Jair Bolsonaro ganhou... Porque existe o público de rede social e existe o público da mídia tradicional. E esse foi um erro na sua visão? Sim. Sim. Jair Bolsonaro foi o melhor presidente que o Brasil teve. E, infelizmente, pelo erro de comunicação... E ele tem ciência disso. Quem está do lado dele tem ciência disso. Jair Bolsonaro fez o que nenhum outro fez. Mas o povo não ficou sabendo. É isso. E agora? Quando está a comunicação do Lula, do governo federal, no Nordeste? Olha, a aprovação do Lula está caindo. Então, já vejo isso como uma vitória. Vemos grandes veículos de comunicação. Eu não diria fazendo oposição. Mas até de forma surpreendente. Falando algumas coisas do governo federal que a gente achava que não iria falar. Se você for ver, a imprensa é quem descobriu escândalos de ministros do Lula. Já tinham emenda para passar pista do lado de fazenda de ministro. Visita de esposa de comandante de facção criminosa dentro do ministério. A imprensa está falando disso. A imprensa dando destaque para o fato de dizer que, se tudo der certo, o Bolsonaro vai ser preso. A imprensa trazendo à tona o fato de que, no acumulado de janeiro a outubro de 2022, o Brasil teve 70 milhões de superávit. E agora estamos com 74 de déficit. Então, a imprensa, eu não vou citar nomes, mas tem uma parte da imprensa que hoje está falando ou descobrindo algumas... Mas, seja corrupção, seja falta de gestão do governo atual. E a aprovação do Lula está caindo. A gente vai ver o que a... No Nordeste também? No Nordeste também. Em Fortaleza também. A gente faz pesquisa lá. Talvez, não mensalmente, mas, sei lá, a cada dois, três meses a gente faz pesquisa para ver como é que está. O que é que o povo está achando. Está caindo a aprovação do Lula. Houve até uma revolta por parte de muitos prefeitos do Nordeste. Deixou de pagar, ou de repassar o fundo para os municípios. E aí, até quando teve a marcha, uma revolta, uma manifestação geral dos prefeitos, o Lula veio a público e disse que não se preocupasse que outubro, novembro e dezembro seria repassado de forma integral, igual foi em 2022. Para resolver a situação. Só que ele falou outubro, novembro e dezembro. Esqueceu os nove meses anteriores. Então, os municípios nunca estiveram em torno vermelho como estão agora. Isso é fato. Prefeitos que fizeram ela, que fizeram campanha para o Lula, lá do Ceará mesmo, participaram da manifestação contra o Lula. Então, caiu a aprovação dele. Aumentou a rejeição ao Lula. E eu vejo isso como muito positivo. Basta pegar a frase que Gleice Hoffman, presidente do PT, falou recentemente. Dizendo que se a rejeição ao Lula aumentar, o Congresso vai engolí-los, igual engoliram a Dilma. Então, você vê a preocupação deles. Se eles estão preocupados, é porque o trabalho não só da oposição, mas que pelo menos o povo está acordando e está dando certo. E agora a gente vai para um pequeno intervalo e daqui a pouquinho a gente volta no TBC Debate em busca do argumento perfeito. O Estado que dá certo é o Estado mais seguro do Brasil. Foram 1.400 novos policiais contratados, com altos investimentos em inteligência e equipamentos. O resultado? Queda recorde da criminalidade. Diminuição de 89% nos latrocínios. 90% no roubo de cargas. 91% no roubo de veículos e 84% em roubos a comércios. Desde 2019, não há nenhum caso de novo cangaço e nenhum roubo a banco. E os sequestros chegaram ao fim. Goiás é exemplo para o país. E não vai abaixar a guarda no combate à violência no próximo ano. Governo de Goiás. O Estado que dá certo e que tem o melhor governo do Brasil. E nesse especial, aqui em Brasília, nós conversamos com o senador Flávio Bolsonaro no quadro Em Uma Palavra. Acompanhe. Olá para você que nos acompanha. Obrigado por essa audiência extraordinária. Quem está conosco aqui em Brasília, no Congresso Nacional, é o senador Flávio Bolsonaro. E a gente vai fazer com ele um quadro muito tradicional que a gente faz com as grandes personalidades do Brasil. O quadro Em Uma Palavra. Seja bem-vindo. Muito obrigado pela atenção, pelo carinho com a nossa equipe, senador. Eu que agradeço. Espero conseguir responder rápido as suas perguntas. Sem dúvida. Em uma palavra. Jair Bolsonaro. Mito. Em Uma Palavra. Lula. Desastre. PL. Esperança. PT. Desgraça. Dilma Rousseff. Caos. FHC. Passado. Juscelino Kubitschek. Referência. Congresso Nacional. Congresso Nacional. Salvação. STF. Precisa voltar para a Caixa. Gilmar Mendes. Em Uma Palavra. Garantista. Alexandre de Moraes. Em Uma Palavra. Lamentável. 8 de janeiro. Resultado da imposição de alguns do Supremo. 6 de janeiro, que foi aquela quebradeira em São Paulo. 6 de dezembro. Lamentável também. Flávio Dino. Não passará. Democracia. Acima de tudo. Esquerda. Atraso. Direita. Esperança. Comunismo. Deve ser abolido. Liberação ou proibição da maconha? Proibição. Polícia. O que representa? Democracia. Brasil. Acima de tudo. Deus acima de todos. Patriotismo. Resgatado por Bolsonaro. Bíblia. Livro de Cabeceira de todos os brasileiros. O senhor acredita em Deus? Sim. E quem é Flávio Bolsonaro em uma frase ou em poucas palavras? Alguém que procura fazer o melhor para o seu país. Deputado, o senhor é um cara de rede social. O senhor se preocupa com a questão da censura no Brasil? Total. Existe censura? Existe um preconceito no que diz respeito ao pensamento de direita? O conservador é perseguido no Brasil hoje ou não? Com toda certeza. Com toda certeza. São inúmeros os vídeos que eu posto nas minhas redes sociais. Inclusive, falando da tribuna. Eu tiro um trecho meu, falando da tribuna, onde eu tenho uma imunidade total. Coloco nas redes sociais. O senhor falou uma palavrinha, desculpa o parêntese. Imunidade total. Deveria, né? Existe imunidade total? Não, não. Deveria. Eu estou falando aqui. No Brasil, um bandido virou presidente. Então, não tem como a gente falar sobre regra de jogo. O cara que foi condenado em todas as instâncias, que foi julgado por mais de dez juízes, virou presidente da república. Seus aliados, dia após dia. Condenação, cancelada. Investigação, cancelada. Hoje é muito mais eficaz investigar o que uma pessoa fala em cima de um trio elétrico do que investigar quem rouba bilhões do Brasil. Então, se a gente fala de regra do jogo no Brasil, é muito difícil a gente usar a Constituição, é muito difícil a gente usar uma regra geral. Mas... O senhor já foi vítima de censura nas redes sociais? Claro. Como eu estava falando, inúmeras vezes estive na tribuna falando, quando pega, corta ali um trecho, posta nas redes sociais, em três horas derruba o vídeo, discurso de ódio. O último vídeo que derrubaram o meu discurso de ódio é quando dentro de uma comissão, uma esquerdista, canalha, ao meu ver, diz que existe criança trans e que isso tem que ser respeitado. Criança trans existe. Eu rebato. Eu rebato. E ao rebater, dizendo que para mim isso é uma canalice, você dizer que criança trans existe, você querer colocar, fazer uma cirurgia irreversível numa criança, deturpar a mente de uma criança, aí vai dizer que eu estou com discurso de ódio. Só que eu não vi nenhum vídeo daquelas mulheres rasgando bíblia, fazendo cenas obscenas com uma bíblia sagrada. Circulou muito nas redes sociais. Que circulou. Nenhum daqueles vídeos foi derrubado. Ou seja, você rasgar uma bíblia, mijar em cima de uma bíblia, colocar crucifixo na bunda, não. Isso é liberdade de expressão. Todo mundo pode. Existe uma indignação seletiva, na sua opinião. Não, não. Existe censura seletiva. Censura seletiva. Porque muita gente, a maioria, se revolta com quem está vilipendiando a nossa fé, a nossa religião, atacando as nossas crianças. A grande maioria. Mas o cristianismo não é maioria no Brasil. Exatamente o que eu estou falando. Porque nós temos aí... A maioria se revolta com isso. Só que uma minoria censura o que eles querem. O público evangélico crescendo muito, a maioria de católicos, de espíritas, de muita gente que professa a fé cristão. E por que, muitas vezes, essa minoria prevalece? É um tipo de avanço que eles estão conseguindo fazer. Para eles é ótimo. É uma... Começando lá atrás. Se você for pegar a guerra de classes, que vem colocando homem contra mulher, branco contra negro, proletário contra burguês, né? Ou seja, empregado contra o... A senhora acredita no marxismo cultural? Claro. É mais vivo do que nunca. Existe marxismo cultural? Claro, mais vivo do que nunca. Gramxismo está aí, né? Bateu na nossa porta. Fui aluno de universidade pública. Eu sei o que é isso. Existe doutrinação mesmo? Claro que existe. Ou é um sensacionalismo por parte da direita? Meu Deus, claro que existe. A imbestialização que coloca na mente os professores. O professor, ao invés de chegar na sala de aula e sentar aqui na cadeira dele, na frente dos alunos, as fileiras, e dizer, olha, a história é isso. A matemática é isso. Na época que eu fiz a pública, eu fazia economia. Nem eram humanas, tá? Tem uma professora de história que, meu Deus do céu, era ridículo. Era ridículo. Falava mal de crente. Falava mal de... Falava mal dos conservadores. Era a favor do baseado, fumar a maconha no intervalo. Se você discordasse dela, você repetia. Você reprovava. Na sua faculdade, a maconha corria solta? Claro. Tenho dúvida disso. Mas, voltando, ao invés de o professor chegar aqui e falar para os alunos, ensinar, o que é o gramixismo dentro da universidade? O fato principal, né? Que eles vão falar lá atrás que não invadam quartéis, invadam universidades e escolas. É mais fácil. Ao invés de dizer para o aluno o que é a matéria, vai chegar lá de forma imbecil e vai dizer, olha, eu não sou maior do que vocês porque eu sou professor. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos fazer uma roda aqui? Todo mundo, vamos sentar em círculo? De igual para igual, todo mundo vendo? Começa daí. Opa, desculpa. Eu comecei a me revoltar e já... Começa daí. Eu não sou professor, mas eu não sou maior do que ninguém. Coloca ali as cadeiras em círculo. Vamos conversar de igual para igual. Olha, a história fala que aconteceu assim, assim e assim. O que é que vocês acham? Aí um aluno fala, não, eu acho que isso, 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 isso. E você agora vai contrapor o pensamento dele. O que é que você pensa? Aí eu penso que isso, isso, isso. No final, sai um bando de idiota retardado, cada um com um pensamento diferente, ninguém aprendeu absolutamente coisa nenhuma. Mas tem professor que cumpre bem o seu papel. Claro, claro. Não dá para generalizar. Não, não, não. Não estou generalizando. Generalizando. Tem bons professores. Gustavo Gaia de Goiás é um baita professor. Já foi meu professor de inglês, inclusive. É um bom professor de inglês? É um ótimo professor. O senhor aprendeu? Claro. É um bom professor. Ótimo professor de inglês. Então, existem os bons professores, mas o gramicismo, o marxismo cultural existe, ele é real, ele entrou nas universidades, entrou também na igreja, na igreja católica, entrou na igreja evangélica, entrou em todos os lugares. Me responde uma pergunta, foi até tema de debate recentemente nosso. Existe a possibilidade de um comunista ser cristão? Não. Não? Não, com certeza não. Se você pegar bíblicamente... O Flávio Dino, que estava, por exemplo, no Partido Comunista, ele se declara cristão? Não, mas se declarar... Até o demônio pode se declarar cristão. O demônio entra na igreja e assiste o culto todinho com a Bíblia debaixo do braço. Ele pode dizer que eu sou cristão. Aliás, é o pai da mentira. Por que não tem jeito de um comunista ser cristão? Não tem como, é incompatível. Os comunistas perseguiram os cristãos. Se você pegar países comunistas, são proibidos a leitura da Bíblia Sagrada. Vai na China, vai na Coreia do Norte, meu Deus do céu, tem gente sendo condenada à morte porque foi encontrada uma família lendo uma Bíblia. Como é que pode você dizer que é compatível o comunista e o cristianismo? Absolutamente assim. Não tem como. Não tem como. Eles pregam algo ilusório, que é fazer o mal para alcançar o bem, é dizer que vamos todos os proletários fazer uma revolta. E aí foi a ideia. Hegel escreveu lá atrás, Marx tentou colocar em prática. Isso ainda aconteceu lá na Primeira Guerra Mundial. Vamos pegar todos os proletários e vamos derrubar a burguesia, vamos fazer um governo momentâneo do proletário e depois a gente divide tudo igualmente. Ou seja, você está dizendo que vai derrubar a classe burguesa, você vai escolher ali selecionar alguns proletários para tomar de conta. Se você vai derrubar algo poderoso, você está formando algo mais poderoso ainda. Ou seja, eles chegam na parte ilusório que vão escolher cinco, seis representantes do proletário para tomar de conta de tudo. Mas meu Deus do céu, aí depois esse povo vai de forma mágica dividir, vai sair do poder, sabe, é ilusório. É alcançar o mal prometendo o bem. Não existe. Não existe. É incompatível. Em nenhum lugar isso deu certo, em nenhum lugar isso vai dar certo. Em nenhum lugar isso vai funcionar. Falando de segurança pública, esse tema te preocupa? Como que está essa questão no Nordeste? A gente vê que a Bahia vive uma situação gravíssima, o Rio de Janeiro também não é diferente, o Ceará também, situação complicada. Como que está a segurança pública no Brasil? É claro que existe uma responsabilidade dos Estados também. Mas o líder maior da nação precisa assumir a responsabilidade, na sua visão? Não tenho dúvida disso. A segurança pública do Brasil está sendo esquecida pelo governo. Para ter noção, em 2023 nós investimos 90% de segurança pública do que foi investido em 2022. Para 2024, a insegurança pública está sendo reduzida 30% do orçamento. 30% do orçamento. Então, para quem achou que em 2023 a insegurança pública tomou de conta, em 2024 vai ser pelo menos 30% pior. é tema de debate, é algo preocupante, se a gente pesquisar aqui políticas públicas. Não vamos muito longe, não. Nossa vizinha aqui, El Salvador, presidente Nayib Bukele, que chegou onde El Salvador era um dos países mais perigosos do mundo, se tornou o país mais seguro de toda a América Latina. Tolerância zero com bandido, tolerância zero com... Não são facções criminosas, lá são gangues. Tolerância zero com gangues. Tolerância zero para manifestações pro-gangues. Ou seja, agora recentemente lá anunciaram que ia fazer uma... uma... uma revolta, ia sair matando pessoas, assaltando, queimando ônibus nas ruas, em protesto para aqueles que estavam sofrendo entre aços dentro dos presídios. Nayib Bukele foi lá e disse em rede nacional que se eles fizessem esse tipo de protesto, não ia ter um grão de arroz para os compadres deles, os parceiros deles, comerem dentro dos presídios. Resultado, não teve manifestação. Não teve protesto. Aqui não, não, não. Aqui no Brasil, eles passam a mão na cabeça de bandido. O bandido é valorizado. Eu volto a dizer, um bandido chegou na presidência da República. Como é que não passa a sensação para o povo que o crime compensa? Ronaldo Caiado, em Goiás, tem adotado esse discurso de tolerância zero contra a criminalidade e ele é criticado por setores da esquerda. Mas Goiás, e esses são números insofismáveis, reduziu muito o número de homicídios, o número de roubo. Hoje, o goiano, e essa é uma verdade absoluta, anda muito tranquilo. O governante, ele tem que fazer o dever de casa e tem que deixar muito claro a posição do cidadão de bem e do bandido? São situações diferentes na sua visão? Isso é importante? Por toda certeza. Inclusive, parabéns ao Caiado. Parece que, enquanto ele tem tolerância zero com bandidagem, com bandido em Goiás, lá no Ceará, por exemplo, é tolerância zero com um policial que combate o crime. Em todo o Nordeste. Eu posso falar em todo o Nordeste. Então, aqui tem uma valorização do cidadão de bem. Lá, e não só lá, mas em estados dominados pelo PT, pela esquerda, existe a valorização do bandido, da bandidagem. São os direitos humanos que só servem para os humanos, de fato. Então, sim, parabéns ao Caiado. Acredito que cada um tem o seu dever e obrigação de valorizar aqueles que precisam ser valorizados, perseguir e combater aqueles que precisam ser perseguidos e combatidos. A gente já está caminhando para o final, mas eu preciso te fazer uma pergunta em relação à questão da presidência da República. Bolsonaro, nesse momento, está inelegível. se não acontecer algo sobrenatural, digamos assim, Bolsonaro não vai concorrer às próximas eleições. Quem seriam os candidatos da direita? A gente vê nomes fortes como o Tarcísio de Freitas, como o Zema, como o Ronaldo Caiado. A direita estará bem representada na sua visão? Rafael, Bolsonaro, na meu ver, na minha visão, não está morto. E ele está inelegível para mim hoje não significa nada. Repito, temos um bandido que virou presidente da República. André, então quem é que você acredita com a inelegibilidade de Jair Bolsonaro? Eu acredito que vai ser Jair Bolsonaro. Eu não vejo outra opção. Vai ter uma... Algo vai acontecer nessa visão. Eu acredito que o nosso candidato é Jair Bolsonaro. Mas ele está inelegível. Mas vai ser Jair Bolsonaro. Lula estava preso e virou presidente. Mas Lula não estava na visão da direita com o sistema? O senhor acha que o sistema vai se voltar para Jair Bolsonaro? O que vai acontecer? Eu acredito que Jair Bolsonaro é candidato. Seja com liminar, seja com uma reversão, uma mudança lá na frente do TSE ou do seu processo que passou no TSE. Cara, o Jair Bolsonaro está inelegível porque fez uma reunião com embaixadores. Zero corrupção. Zero improbidade administrativa. Zero. Então, ao meu ver, Jair Bolsonaro está mais vivo do que nunca. E o candidato de 2026 é Jair Bolsonaro. Deputado, a gente está chegando no finalzinho. Vamos fazer um quadro que eu gosto de fazer com grandes personalidades como o senhor. A gente agradece muito a entrevista que se chama Em Uma Palavra. Jair Bolsonaro em uma palavra. Revolução. Lula em uma palavra. Bandido. PL. Esperança. Valdemar Costa Neto. Liderança. PT. Facção. Dilma Rousseff. Sofreu golpe? Burra. FHC. Não tem nem palavra, não. Sumido. Juscelino Kubitschek. Invisível. Congresso Nacional. Aí eu vou falar dos meus amigos, dos meus parceiros. Vergonha. Mas o senhor faz parte do Congresso Nacional. Não deixa de ser uma vergonha. STF. Vergonha também. Gilmar Mendes. Vergonha. Alexandre Moraes. O senhor tem medo do Alexandre Moraes? Não. Os parlamentares têm medo do Alexandre Moraes? Alguns sim, mas a grande maioria não. Eu acho que não. 8 de janeiro. Armação. 6 de dezembro. Foi aquela quebradeira na Assembleia Legislativa de São Paulo. Terrorismo. Flávio Dino. Flávio Dino. Talvez aí o pior e é até difícil descrever uma palavra. Canalha. Democracia. Ilusão. Por quê? Todo mundo fala que a gente vive numa democracia e eu não vejo. Esquerda. Ilusão também. E aí não são todos que são de esquerda que estão fazendo lá na malícia, na maldade, achando que aquilo ali vai tomar o poder e que eles vão dominar. Tem uma boa parte que é ignorante e que acredita nas falácias da esquerda. Então por isso que eu falo que é uma ilusão. Direita. Liberdade. Comunismo. Assassino. Maconha. Cadê? O senhor já fumou maconha? Não. Nunca? Nunca. Polícia. Caramba. Porque existe uma demonização da polícia ou parte de muita gente. Estou vendo aqui um elogio que seja mais respeito. Bíblia. Sagrada. O senhor acredita em Deus? Total. Quem é Deus para o senhor? Deus ele é... Deus ele é tudo. Ele é o senhor dos senhores, ele é o Deus dos deuses, ele é quem me criou, ele é quem determinou tudo, ele é quem olha por mim, é quem me mantém vivo, é o ar que a gente está respirando aqui é graças a ele. É tudo, tudo. É tudo para mim. E quem é o André Fernandes em uma palavra ou em uma frase? Como que o senhor se define? Esperança. O senhor vai chegar aonde? Como que o senhor se vê daqui dez anos? Bom, eu só quero saber que o objetivo é lá na frente ver o meu povo me agradecendo pelo que eu fiz. meu povo do Nordeste, meu povo do Ceará. O senhor sonha com a presidência da República? Não. Não. Descarta? Também não, mas no sonho, não é um sonho. Eu acompanhei Jair Bolsonaro quando era presidente. Ele vivia um inferno. Quem acompanhou de perto não tem como sonhar. Sua vida hoje é um inferno? Não posso dizer que é um inferno, mas existe a perseguição, existe a... as ameaças. Eu não consigo sair com minha esposa sem se preocupar, sem ter segurança do lado. Dia após dia ameaçado aqui dentro do parlamento por outros deputados. Perseguição dentro do Supremo Tribunal Federal. Então, não é fácil, mas é a missão. Vale a pena? Não por mim, mas por quem eu represento. Vale. Pelo André, não. Eu, André, dizer assim, André, para tu vale a pena? Tu tem um salário assim? Eu, sem ser deputado, talvez eu tivesse... ganhasse muito mais. Muito mais. Agora, chegar no meu estado, rodar o Ceará e ver pessoas, até é ilusão achar que são a maioria de juventude, a maioria de idosos, chegando para mim e dizendo, cara, obrigado pelo que você está fazendo. André, o que tu está fazendo é a esperança, talvez eu não acompanhe toda a tua trajetória, mas o que tu está fazendo vai servir para os meus filhos, para os meus netos. E quando eu escuto isso, meu Deus do céu, aí eu digo, vale a pena. Ciro Gomes. Bipolar. Isso é bom? O Bolsonaro não é bipolar também? É. Bipolar. Isso é bom? Depende do momento. Tem algumas falas do Ciro que eu concordo até demais, tá? Claro. Um cara inteligente. Claro. Isso é inegável, né? Dizem que é inteligente. Eu não acho. Não? Tá. Ele vai para uma entrevista, ele lê um papel e sabe quais são os números que ele vai ter que falar naquela entrevista específica. Quem conhece ali um pouco mais próximo sabe que não é isso tudo que se fala, não, tá? Mas, tem algumas falas do Ciro que eu concordo, tem outras que discordo totalmente. Não fez... Fez o L, posso dizer que fez o L na eleição passada, porque... Mas ele é meio magoado com o PT, não é não? Aí hoje fala mal do PT, então as falas de hoje eu concordo. falou que o Bolsonaro quando foi no Ceará parecia um popstar, muita gente tirando foto mas também concordo. Tem algumas verdades que ele fala referente ao governo do Estado do Ceará, que é do PT, denúncia sobre corrupção e tudo mais, então esse Ciro aí, parabéns. Mas o Ciro lá que fez o L, reprovado. André Fernandes, grande deputado, muito obrigado pela gentileza, espero que o senhor tenha gostado da entrevista. Bom demais. E nós queremos te receber no nosso estúdio, na Brasil Central, que está hoje no Centro Cultural Oscar Niemeyer, um lugar belíssimo, uma das TVs hoje mais modernas do Brasil, vai ser uma honra, um prazer, gostei muito de entrevistar e certamente os goianos e brasileiros que te assistiram gostaram também. Um grande abraço. Eu que agradeço, um abraço a você e a todos que nos acompanharam aqui ao vivo. Tamo junto. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.